Música Vieste na hora exata Com ares de festa E luas de prata Vieste com encantos Vieste com beijos silvestres Colhidos pra mim Vieste com a natureza Com as mãos camponesas Plantadas em mim Vieste com a cara e a coragem Com malas viagens Pra dentro de mim Meu amor Música Vieste a hora e a tempo Soltando meus barcos E velas ao vento Vieste me dando alento Me olhando por dentro Velando por mim Vieste de olhos fechados Num dia marcado Sagrado pra mim Vieste com a cara e a coragem Com malas viagens Com malas viagens Pra dentro de mim Meu amor Vieste com eu E andando para mim Vieste com eu Vieste com eu Vieste com eu Música Vieste de olhos fechados Um dia marcado, sagrado pra mim Vieste com a cara e a coragem Com malas viagens pra dentro de mim Meu amor Música